Salve rapaziada, Rerivlogs começando mais um videozão Nesse videozão rapaziada eu vou estar mostrando pra vocês os valores que eu gastei aí ó Na XRE Não sei se vocês já repararam um erro que teve nela aqui Que tá sem o pisca, porque rapaziada é o seguinte No dia que eu comecei a desmontar ela, ela virou, caiu E aí o pisca quebrou o pezinho Aí eu dei um jeito de colar e consegui consertar Só que aí ele soltou E aí eu tenho até outro pisca lá Mas só que eu fui pra roça e aí não deu tempo de colocar Mas é isso aí mesmo, a gente vai tá armando direitinho aí Vocês vão ver aí depois E tipo assim, eu fui pra roça com ela, velho Pai como é que tá A moto tá toda suja Mas antes de vir gravar esse videozão pra vocês Eu bati uma água na moto, meu tio tava lá na porta lavando o carro E aí a moto tava sujando Eu aproveitei o jato dele lá e bati na moto aí Mas mesmo assim saiu a poeira Mas tem lugares aqui que não saiu Tipo aqui, esses lugares assim, né? Mas é isso aí Agora eu vou falar pra vocês aí O quanto eu gastei no vídeo anterior, né? Que foi o videoclipe Se eu não me engano eu falei que eu gastei mais ou menos aí Uns 600 conto E foi nessa pegada aí, rapaziada Mas eu vou tá falando tudo pra vocês Porque assim, eu já comecei a montar a moto, né? A galera já começou a comentar Pô, velho, vou fazer a montadinha Vou fazer a montadinha igual a sua, velho Na moral, vou começar E tem gente já me mandando os projetos deles Tem gente já com a moto desmontada, tá ligado? Eu queria pegar o sol ali, ó, rapaziada Opa lá Que massa, velho A galera tá tomando banho Tinha gente tomando banho aqui Tá uma massa, velho Opa, hein? Como tá essa paisagem Tá top, hein? Então é isso aí Tem gente mandando foto pra mim Das motos já desmontadas Já fazendo os projetinhos E é isso aí que eu gosto de ver, rapaziada É por isso que eu gosto de gravar vídeo pra vocês É porque é incentivo, velho Tipo assim, eu gravo Mostro fazendo Mostro os valores Porque a galera já cria coragem e faz Mete a atitude lá e faz, tá ligado? Então, rapaziada É o seguinte 19 não é 20 Então a gente vai explicar pra vocês agora O quanto a gente gastou nessa moto aí Pra deixar ela desse jeito Véi É onde a gente passa todo mundo Para pra olhar, velho Porque se você tá doido A moto é linda demais, velho Você é doido Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora Então, rapaziada Vamos começar Pelas carenagens Que foi as carenagens Que foi as primeiras peças Que a gente comprou, né? Foi essas carenagens aí Rapaziada, é o seguinte Essas carenagens aí A gente pagou o preço De 300 reais Mais 40 reais de frete Né? Porque o cara morava em Feira de Santana E é um pouco distante Daqui de onde eu moro Santana não Ele morava em Catu Então é o seguinte Eu comprei aí essas carenagens E essa daqui Saiu no valor de 300 reais Por que saiu no valor de 300 reais? Porque o cara Tinha comprado a XRE Tinha comprado as carenagens E aí Surgiu uma oportunidade De ele vender a XRE Aí as carenagens Ficou parada na casa dele E aí Ele publicou lá No Mercado Livre Do Facebook E aí Eu acabei comprando na mão dele Saiu mais barato pra mim, né? Então eu queria economizar O máximo, rapaziada Mas eu acho que Essa carenagem Tá num torno de 400 reais Né? Com os caras lá de Feira E aí é o seguinte Foi 340 com o frete, né? Então É isso aí Carenagem 340 Aí veio a pintura da carenagem Que eu mandei o cara pintar Eu Eu mesmo ia fazer esse serviço Só que aí o cara foi E fez pra mim, né? Eu paguei a ele 60 reais Não ficou do meu agrado Mas Que assim Se eu tivesse feito Seria melhor pra mim Porque eu ia ter conteúdo E também Eu ia caprichar um pouco mais, né? Então É o seguinte Ele saiu a 60 reais A pintura da carenagem E aí Agora vem os punhos Os punhos Capa de banco É Deixa eu ver mais Que foi que eu comprei A lente dos pisca É Foram Deixa eu ver O punho, rapaziada Foi 15 reais Capa de banco 22 A lente do pisca Foi 24 reais Foi 5 reais 6 reais cada uma, né? Acho que foi isso mesmo 6 reais cada uma E A tinta preta A tinta preta Que eu usei pra Pintar Eu até esqueci de pintar A parada do disco Eu tava gravando E olhando agora Esqueci de pintar Mas a tinta preta Que eu usei pra dar Essa pintura Essas paradas aí Foi 32,50 Então Gastei mais ou menos Isso aí Ainda falta mais coisa Rapaziada Falta mais coisa Que eu vou estar mostrando Pra vocês E aí A mulher mesmo Brigou comigo Porque Eu gastei esse dinheiro todo Mas esse dinheiro Eu já vim gastando Já há muito tempo Tipo assim Eu tinha os retrovisores Rizoma Aqueles retrovisores Que é um triângulozinho Tá ligado? Esportivo E aí Eu tinha comprado Pra botar na minha face A face que eu tinha Antes da XRE E aí O que acontece Já que eu Comprei os punhos Os punhos não Os retrovisores Nunca tinha usado Eu paguei 80 contos No retrovisor usado Na mão de um cara O cara tinha Botado no mercado livre Pra vender E aí Eu fui Comprei na mão dele Ele tava novinho Só que A rosca do parafuso Tava luída E eu não vi Aí acabei não botando Na moto Aí ficou parado Lá os retrovisores E aí o que acontece Eu consegui Um parafuso novo Vendi pra um cara Por 50 contos Foi 50 contos Aí com esses 50 contos Eu peguei E comprei O punho O capa de banco E a lente dos pisca Aí deixei guardado E aí Eu fui e guardei Deixei lá guardado Um tempão em casa Isso foi logo Quando eu comprei a XRE Aí eu falei Não Vou fazer esse projeto Mas nunca tinha falado aqui Porque eu queria fazer Surpresa pra vocês E aí o que acontece Eu falei Não Agora eu vou comprar As plotagens Que é o envelopamento Vamos lá O envelopamento Foi 130 reais De envelopamento O cara que plotou Meu carro Ele cobrou 250 Mas como eu plotei Meu carro Foi um trabalho grande Com ele Ele cobrou 200 Ele falou Não Pra você é 200 contos Falei com outro envelopador Pra ver se a faixa de preço Estava igual Mesmo 250 E aí eu falei Não Se é pra eu aprender Se é pra eu ensinar Também Eu mesmo vou fazer Essa parada aí Aí eu peguei Botei na mente E aí eu mesmo fiz Eu mesmo fiz Aí tipo Envelopar o bico Tanque E essa carenagem só E talvez essa também Mas sem as faixas Ia ser 250 Olha quanto eu economizei Comprei o envelopamento Eu mesmo fiz 130 reais Aí vem agora O adesivo Do tanque Aquele adesivo Né Esse aqui Esse adesivo aqui Foi 4 reais Na Honda No mercado livre É 15 reais Mas o frete O frete É 36 reais Aí imagina né Fica muito caro E aí o que acontece Fui na Honda Comprei 4 reais Falta comprar até O daqui O nome daqui Que eu ainda vou comprar Pra colocar Pra ficar O mais original possível Então é isso aí rapaziada Foi isso aí o valor O retrovisor Esse retrovisor aqui Eu acho que não é Não faz parte da montadinha Porque moto tem que ter retrovisor Né Então eu botei o preço dele aqui também Que foram 60 reais Comprei usado também Como vocês viram né No vídeo Do retrovisor E é isso aí Então o total Eu fiz a conta Deu 688 reais Rapaziada 688 reais Com o retrovisor Sem o retrovisor É só eliminar os 60 Eu não sou muito bom De matemática Pra falar assim De cara pra vocês Então é isso aí Vou aproveitando Esse finzinho de tarde Aqui ó Que é top Aproveitando Esse finzinho de tarde Pra mostrar A montadinha Pra vocês E a montadinha Tá aí Daquele jeito Essa só Foi o mesmo que fiz Vocês viram aí No vídeo né Quem não assistiu A série do nosso canal Assista do começo Ao fim Porque Tá top Rapaziada Imagina que você Estivesse na Netflix Pra vocês Verem aí O vídeo Então é isso aí Rapaziada Espero que tenham Gostado do vídeo Vou fazer um 360 aqui né Da moto Pra vocês verem Melhor Aí ó Fazendo esse 360 aqui Pra vocês verem E a moto E a moto Ficou desse jeito Então rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Aperta o dedo No gostei Se inscreve No nosso canal E ativa o sininho Pra quando a gente Postar vídeo novo De projetos Que a gente Sempre tá fazendo Um projeto Atrás do outro Então é isso aí Ativa o sininho Pra quando a gente Postar vídeo novo Você receber A notificação No seu celular Então espero Que vocês tenham Gostado Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui Transcrição